...purecatu, referente à emenda da van que o deputado Edson Praquezic enviou para Purecatu. Existem alguns municípios cobrando a entrega dessa van, na realidade não é a van, é a verba que veio para a Prefeitura de Purecatu. Eu estive hoje presente lá na Prefeitura falando com o Marcelo, e ele me mostrou já três orçamentos dessa van e me garantiu que dentro de 30 dias essa van já vai ser comprada aí para atender a população. Gostaria também que o senhor enviasse um ofício ao nosso secretário de Educação, o Valdinei, que nós estivemos presente lá na última sexta-feira com os outros demais vereadores aqui, e ele juntamente aí com os diretores, professores das escolas municipais fizeram um excelente evento lá. As crianças fizeram muitas apresentações com criatividade e eu vejo que ele está demonstrando um grande trabalho para a nossa cidade. Então eu peço o envio do ofício a ele, parabenizando. É só isso, boa noite a todos. Defino todos os pedidos de ofício da nova vereadora Paz.